Oi pessoal, o assunto de hoje é a segurança dos médicos daqui de Goiás que estão na linha de frente no combate ao coronavírus e ainda as fake news que prejudicam ainda mais o trabalho desses profissionais. A gente conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, Dr. Leonardo Reis. Muito obrigada por nos receber, doutor. Os profissionais já lidam com essa situação crítica e ainda o Conselho vem recebendo notícias falsas. A última é de que o médico teria se recusado a usar o equipamento de segurança. Isso procede, aconteceu mesmo, teria sido no hospital de urgência. Bom, esse é um problema que o Conselho tem lidado, com o qual o Conselho tem lidado, a questão das denúncias de falta de equipamentos de proteção individual. No primeiro momento da pandemia, de fato, havia uma escassez no mercado de EPIs, fomos todos pegos de surpresa e, de repente, nós vimos uma série de demandas por EPIs e o mercado não conseguia atender. Mas agora há um suprimento até, digamos, razoável e as unidades de saúde, pelo menos as unidades que nós temos visitado, através da fiscalização, elas têm encontrado os EPIs. Então, nós temos visto que, tanto o Estado quanto os municípios, eles têm se preocupado em colocar os equipamentos de proteção individual, porque é a única coisa que nós temos, né? O distanciamento social, o uso de EPIs e a higienização das mãos. O que nós temos, por enquanto, para poder evitar a contaminação com o coronavírus. Com relação à denúncia que foi feita no Hugo, isso foi feito por uma enfermeira ao Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Regional de Medicina apurou os fatos e, na verdade, o médico residente, ele não estava contaminado, ele não tinha coronavírus, não testou positivo para a Covid-19 e, de fato, ele entrou no hospital sem a máscara, foi advertido, colocou a máscara, mas ele não atendeu nenhum paciente sem máscara e não colocou nenhum paciente, nenhum outro colega em situação de risco e nem risco para si, uma vez que ele não chegou a atender, ele estava fazendo ali apenas serviços administrativos e, imediatamente, após a advertência, ele colocou a máscara. Então, acabou que não teve nenhum risco para nenhuma das partes envolvidas e o Conselho Regional de Medicina arquivou o procedimento sem instauração de processo. Mas é uma preocupação o uso de EPI. O Hugo, recentemente, afastou 160 funcionários que estariam com Covid-19, cerca de 60, alguns casos suspeitos e outros funcionários que pediram demissão. Eu gostaria de saber do senhor se há essa falta de profissionais da saúde aqui no estado de Goiás ou é só o Hugo que está passando por essa falta de médicos e enfermeiros? Bom, teve realmente um afastamento massivo do Hugo, o hospital mais acometido, por enquanto, mas outros hospitais também estão passando ou vão passar pela mesma situação, porque a contaminação é quase que inevitável. Quando chega um paciente que não tem sintoma, enfim, o portador do vírus, ele acaba disseminando um pouco o vírus para o ambiente e acaba contaminando o profissional. É muito difícil esse controle. Nós temos relato aqui de médico que entrou no centro cirúrgico, saiu do centro cirúrgico, não foi em nenhum outro lugar, estava em isolamento e acabou se contaminando dentro do centro cirúrgico. E o grande problema não é a falta do EPI, porque ele estava de máscara, estava com a roupa do centro cirúrgico. O grande calcanhar de Aquiles é na hora de tirar o EPI. O médico e o profissional acabam se contaminando na hora de colocar e mais ainda na hora de tirar a máscara, na hora de tirar o avental. É um momento crucial e tem sido relatado como o momento em que mais se contamina por contato. Então, não só tomar cuidado com as contaminações respiratórias, em um ambiente contaminado, uma pessoa contaminada conversando com outra pessoa, mas também as precauções de contato. Então, encostou em um local potencialmente contaminado, seja na máscara, uma caneta, um livro, enfim, todo o ambiente hospitalar é potencialmente contaminado. Então, sempre higienizar as mãos e jamais levar, tocar o rosto com as mãos, porque isso acaba levando o vírus para o olho, para as vias respiratórias, para a boca, que é a porta de entrada para o coronavírus. Doutor Leonardo, o estado de Goiás já passou para o nível 4 da pandemia, ou seja, qualquer hospital não pode se negar a receber um paciente com Covid-19. O próprio Hugo não é referência dele receber, lá é ortopedia, acidentes graves. Como é que o senhor vê essa situação? Porque, graças a Deus, ainda não está faltando leito aqui de UTI no estado de Goiás. De fato, nós estamos chegando num ponto crítico, natural que isso vai piorar no mês de maio e mais ainda no mês de junho. Isso é inexorável, não tem como evitar. A contaminação, ela é comunitária. Muitos assintomáticos acabam espalhando o vírus dentro de casa, com os seus familiares. E essa vai ser a principal via de contaminação. Profissionais de saúde, principalmente, que estão se contaminando, levam o vírus para dentro de casa e acabam espalhando a doença. De fato, o Hugo e esses hospitais maiores, eles estão recebendo muitos pacientes com Covid-19. Não podem se negar, e esse foi um questionamento feito pelos hospitais privados. Também não podem se negar a receber um paciente que esteja com Covid-19, seja para tratar a própria doença ou outra doença. Em se tratando de uma emergência e o Estado precisando desses leitos, não há como negar uma internação para um paciente alegando que ele está com Covid-19 e o hospital não está preparado. Nesse momento, temos todos que estão preparados para atender, porque se os hospitais começarem a negar atendimento para o paciente Covid-19, realmente nós vamos entrar numa situação desastrosa, num colapso. Os hospitais precisam se preparar porque, daqui a pouco, o que vai acontecer é a maior parte das internações serem por Covid-19. Isso aí não tem a menor dúvida. Não vai ser por atropelamento, não vai ser por facada, nem por tiro. Os prontos-socorros vão receber e atender paciente, na sua maioria, por Covid. Isso é complicado, né, doutor? Porque as outras doenças acontecem, acidentes acontecem, e os hospitais têm que ter também leitos para esses pacientes. Doutor, o hospital de campanha, ele não veio para aliviar justamente esses pacientes de Covid? Porque parece que está sobrando leito no hospital de campanha e faltando, né, em outros hospitais. É, o hospital de campanha, ele foi uma iniciativa importante do governo do estado para tratar pacientes graves. Então, ele é a referência de pacientes graves, SUS, para Covid-19. Ponto. Outros hospitais também estão atendendo Covid-19. No UGOL tem em torno de 13 leitos só de pediatria reservados para Covid-19. O hospital municipal de Aparecida também tem leitos reservados para Covid-19. A maternidade aqui oeste da Prefeitura de Goiânia também foi adequada para receber pacientes Covid. Então, nós temos uma série de hospitais que prepararam seus leitos para receber pacientes coronavírus. Os hospitais particulares também estão se preparando, porque as cirurgias eletivas foram postergadas, foram adiadas. Muitos pacientes desistiram de fazer cirurgia e, portanto, reduziu o número de internação, o número de internações nos hospitais privados, seja por convênio ou seja por desembolso direto. Então, muitos hospitais particulares estão com leitos vazios, é natural. Mas esses leitos, muito provavelmente, serão preenchidos em breve com pacientes com Covid, tratando especificamente da doença ou outra doença e contaminados com Covid. Então, de qualquer forma, os hospitais precisam estar preparados, porque hoje todo paciente, a não ser que ele tenha sido testado recentemente, ele é um paciente em potencial para Covid-19, é um potencial infectado. E é complicado porque os profissionais de saúde têm que lidar com a situação ali e correm grande risco de infecção, igual o senhor falou, né? O teste, doutor Leonardo, o teste para os médicos, para os enfermeiros, ele não é obrigatório? Porque a gente recebeu também denúncia de que nem todos os profissionais estariam sendo testados. Seria bastante prudente que os hospitais testassem os profissionais de saúde, não apenas uma vez, mas de rotina, a cada semana, 15 dias. Mas a gente sabe que o Estado, o município, a União e os próprios hospitais particulares não tem condição de ficar fazendo teste, porque um teste de sorologia, ele custa 200 reais por teste. Um teste PCR, que é mais sensível, mais específico, ele custa em torno de 350 reais. Imagina isso aí numa escala de milhares de profissionais testando semanalmente. Isso daria um custo, talvez, maior até do que o próprio tratamento dos doentes. Então, se fosse viável que os hospitais o fizessem, seria muito interessante para que todos os profissionais testassem com frequência, com certa frequência, e também os pacientes fossem testados na admissão. Ou seja, todas as pessoas que entrarem no estabelecimento de saúde fizessem um teste até para que nós tivéssemos uma noção real da situação epidemiológica. Porque é natural, a gente sabe que há uma subnotificação na medida em que apenas casos sintomáticos estão sendo testados. Então, tem muita gente assintomática ou oligosintomática com poucos sintomas que estão transitando por aí, trabalhando, andando na rua, positivas, espalhando vírus no ar e não sabem. E é por isso que as autoridades em saúde pedem para ficar em casa, porque justamente isso que o senhor falou, os assintomáticos transmitem e transmitem muito. Doutor Leonardo, a gente fica torcendo para que vocês, os médicos, enfermeiros, auxiliares, são verdadeiros anjos que estão ali arriscando suas vidas, em prol de outras vidas. A gente fica torcendo para que isso tudo passe e qualquer coisa estamos aqui, qualquer novidade ou até mesmo denúncia que vocês estejam passando. Muito obrigada. A TV ALEGO agradece muito a participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade e que Deus possa abençoar que todos nós saímos com saúde e que essa situação, essa crise desastrosa passe rapidamente, o mais rápido possível. A TV ALEGO A TV ALEGO A TV ALEGO Legenda Adriana Zanotto